Você quer levar para sua casa móveis de qualidade, com fabricação própria e procura facilidade no pagamento? Então vem agora mesmo a Canova Estofados. Aqui você encontra conjuntos estofados, poltronas, racks, painéis, salas de jantar e todos os complementos para decorar a sua casa com qualidade e beleza. Neste mês a Canova Estofados está com uma condição especial. Você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros no cartão. Ou seja, agora é a hora de comprar todos os móveis que você sempre sonhou. E aproveite a promoção que a Canova preparou para você. Sofá Bariloche maravilhoso, retrátil, reclinável, com braço almofadado na medida de R$ 2,70, de R$ 3,390 por 12 parcelas de R$ 249. Promoção válida somente para você que disser que viu no nosso programa. Canova Estofados, mais conforto para o seu lar. Vem pra cá!